Bom dia, Sr. Presidente, deputado Paulo Corrêa, muito bom dia, Srs. Deputados, muito bom dia aos senhores que nos honram com a sua presença nesse plenário e também que nos assistem através da TV Assembleia. Sr. Presidente, eu quero apresentar um projeto de lei, quero apresentar duas indicações. Na verdade, esse projeto de lei eu não costumo apresentar projeto nessa envergadura, mas diante da solicitação que institui dia, eu não gosto do meu feitio, mas uma solicitação muito forte, eu estou colocando aqui que institui o dia estadual do Gilgites no Estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências. Fica instituído no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul o dia do Gilgites a ser comemorado anualmente no dia 1º de outubro. O dia instituído no capo desse artigo passará a constar no calendário oficial de eventos do Estado. A data deverá ser comemorada com a realização de seminários, aulas, palestras, concursos, bem como a distribuição de cartazes e outros meios de comunicação que contribuam para a divulgação do esporte. Por que eu estou apresentando isso, Sr. Presidente? Porque eles têm um trabalho social muito forte, hoje nas academias voluntárias, onde tem os professores, tiram crianças, adolescentes de rua, trazem para o resgate da cidadania, e, então, ela vai mesmo na atuação da linha que eu tenho, que é a atuação, um trabalho social focado em resgatar as pessoas. Por isso que eu estou apresentando, então, esse projeto. A minha indicação, eu requeiro à mesa de diretora, após ouvir do coletivo plenar, que seja encaminhado expediente desse poder ao excelentíssimo, Sr. Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, com cópia ao Secretário do Estado de Infraestrutura, Sr. Murilo Zahuit, solicitando estudos de viabilidade para a estrada que liga a área urbana do assentamento auxiliadora com rodovia MS-180, para que a mesma receba o cascalhamento e patrulhamento. A pré-indicação, enquanto justificativa, em reivindicações dos moradores que utilizam as estradas para a estrada, encaminhada pelo vereador José Carlos dos Santos, do município de Iguatemi, mais conhecido como Carlinhos Mago, conforme eu fico sem anexo. Há uma ligação do assentamento auxiliador no município de Iguatemi à rodovia MS-180. Há uma expectativa muito grande, há muito atoleiro quando chove, e aí eles estão pedindo o cascalhamento dessa rodovia. São apenas 3 quilômetros. E segundo o Requeira Mesa, após o ouvido do Clonopelar, que seja encaminhada a expedir desse poder, ao excelente seu Governador do Estado, ao Secretário de Infraestrutura, solicitando estudo de viabilidade para que seja construído um trevo com iluminação pública no entroncamento da ITA-22, que liga o distrito de Santa Terezinha à MS-157. Apresento indicação em conta justificativa e reivindicações dos moradores da Gleba Santa Terezinha, os quais utilizam a MS-157 diariamente, que liga o município de Itaporã-Maracajú. Considerando a importância por ser o acesso principal do distrito de Santa Terezinha, bem como por possuir um grande fluxo de veículos que utilizam a via, solicito que seja realizado um estudo de viabilidade para a construção de este trevo com iluminação pública. A intenção dessa intervenção é dar mais segurança aos moradores e aos que transitem diariamente na rodovia em questão. Hoje, sem um acesso adequado, o risco de acidentes é consideravelmente alto. Haja visto que o trecho é ocupado por carretas de grande porte e, ao mesmo tempo, por bicicletas, fazendo com que os caminhões e carretas de vidro-trânsito, com veículos leves e até mesmo pedestres. Por isso, a má sinalização do trecho, que liga o distrito, traz preocupação aos munícipes, tendo em vista já ocorrentes diversos acidentes. No último dia 6 de junho, ocorrente anos, estudantes Taline dos Santos Escobar e Letícia Rodrigues Araújo, ambos de 22 anos, faleceram em um acidente ocorrido exatamente neste trecho. Dessa forma, solicitamos que seja realizado um estudo de viabilidade para a construção do trevo Comunicação Pública e Entroncamento da ITA 22, que liga o distrito de Santo Terezinho, a MS 157, ante a extrema necessidade. Então, não são as indicações que nós apresentamos, Sr. Presidente. É só. Muito obrigado.